Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Dani Delanos e bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, se você está chegando agora, se inscreva no canal, não esquece de deixar o seu joinha se você gosta dos nossos vídeos e também seu comentário. Se você está chegando agora e quer ver as outras histórias, aqui embaixo no box de informação tem a playlist do Mundo Gringo, então vá lá e assista todas as histórias. Bom gente, a história de hoje é meio que uma... ela quer um... ela não contou assim a história, assim, detalhes como a gente gosta, ricos detalhes, mas só o que ela já me falou aqui já dá pra ver o que que essa mulher não passa, mas bora lá ver então. Dani me chamou Alice, sempre fui uma criança muito sonhadora, sonhava com um futuro brilhante, mas por ser de uma família pobre e não ter recursos para estudar, achava que isso nunca fosse, né, acontecer. Quando eu tinha 25 anos, eu fui para São Paulo. Eu morava na Paraíba e lá não tinha emprego. Fui pra casa de uma irmã que morava lá. Minha irmã sempre me humilhou muito, ela queria que eu desse todo o dinheiro do meu salário pra ela. Já me deixou dormindo no chão várias vezes, ela sempre vasculhou minha bolsa pra ver se encontrava camisinha e eu era virgem. Eu sofri muito com a desconfiança dela. Foi tão ruim que eu até resolvi ir embora, voltar para Paraíba. Fui de ônibus, no dia eu estava menstruada e quase sujei o banco todo, pois eu não tinha dinheiro nem pra comprar absorvente. Um rapaz que estava no ônibus, ele me pagou as refeições, ele estranhou que eu não comia nada. Imagina, gente, são dois dias e meio de viagem de São Paulo pra Paraíba e eu não tinha dinheiro pra comprar uma refeição. Quando cheguei na Paraíba, consegui arrumar um emprego. Estava tudo bem, mas eu sempre tive aquele sonho de casar, ter filhos. Então, eu conheci um rapaz que morava em São Paulo. Ele sempre me enviava cartas, dizer que queria casar, que queria ter filhos. E resolvi voltar, depois de um tempo, pra São Paulo. Cheguei lá, perguntei onde ele morava. Ele me disse que morava na obra de construção civil. Ele me enganou, gente. Ele falou pra mim que ele era administrador de empresas, que ele tinha uma vida estável. Gente, ele não tinha nem casa pra morar. No dia do meu casamento, o jantar foi arroz com ovo, que a minha irmã fez. Dormimos num colchão de berço. Fui morar no interior de São Paulo. Lá, então, meu sofrimento foi pior ainda. Fiquei grávida, passei muita fome. Meu marido era um homem preguiçoso, trabalhava um tempo, depois parava. Depois fomos para onde a família dele morava. Chegando lá, sofri muito, pois a família não gostava de mim e me humilhava. Resolvi, então, que íamos voltar pra Paraíba. Tive meu segundo filho, uma menina. Dani, eu sempre fui a coitada da família. Meus filhos sempre humilhados por a gente ser pobre. Hoje eu moro na Paraíba com meu pai, que é aposentado, sou costureira. Ganho bolsa família. Tenho também a ajuda do meu pai pra comprar comida. Já mandei meu marido embora várias vezes, pois nosso casamento acabou faz tempo. Mas ele é um boa vida. Vive com o celular na mão, deitado, sendo sustentado por mim, pelo meu pai. Eu não sei mais o que eu fazer. Eu não sei mais o que eu faço. Eu vivo perdendo meu tempo com esse homem. Conheci um senhor solteiro enquanto estava separada, que me ajudou muito. Eu nunca vi ele pessoalmente, só virtualmente. Mas peço a Deus que meu marido aceite o fim do nosso casamento, que ele vá embora da minha casa, pois eu não aguento mais sustentar esse vagabundo. Esse foi mais ou menos o desabafo da nossa Alice de hoje. Eu já sei que vocês vão ficar até nervosas nos comentários, né? Mas, gente, ela não está precisando ser crucificada, não. Ela está precisando que a gente apoie ela nesse momento. Bom, vamos lá. Olha, amiga, você começa aqui dizendo que você sonhava em ter um futuro brilhante, mas você era de família pobre. Eu quero dizer aqui que a gente ser pobre não quer dizer que a gente não possa ter um futuro brilhante, né? Existem escolas públicas. Eu acho que se a gente quer, se a gente se esforça, a gente consegue. Não estou falando que você não se esforçou, mas estou falando aí para muitas meninas que talvez estejam vendo o vídeo, que talvez são pobres. Não pense você que porque você é pobre que você tem que continuar na pobreza o resto da sua vida, que você não vai ter... Não. Estude, sabe? Faça concursos. Isso vai depender de você. Eu sei que, às vezes, a falta de dinheiro também... Não vou ser hipócrita aqui, porque eu também já tive uma situação de não ter dinheiro. E muitas vezes... Às vezes, gente, já teve época na minha vida... Talvez vocês não vão acreditar, mas é verdade. Época na minha vida de eu querer sair para entregar currículo e eu não ter dinheiro da passagem de ônibus. Entendeu? Então, aí as pessoas falavam assim... Ah, mas você é preguiçosa. Às vezes o lugar é longe. Não tinha como ir a pé, né? Se eu tivesse como ir a pé, eu ia a pé. O problema é que se o lugar é longe, eu não tinha como ir longe. Então, eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, não têm dinheiro nem para imprimir currículo. Muitas pessoas, às vezes... Ah, vai fazer um concurso. Só que concurso você tem que pagar uma taxa para se inscrever. Entendo tudo isso, tá? Mas estou falando. Não é porque você é pobre que você tem que continuar numa situação de pobreza. Tenho certeza que as coisas, elas acontecem, né? Mas a gente também não pode ficar sentada esperando. A gente tem que ir atrás. Bom, aí você muda para a casa da sua irmã. Você tinha 25 anos. Você muda para a casa da sua irmã. Você sai lá da Paraíba. Aí você fala, né? Que sua irmã te humilhava. Queria que te desse o salário dela. Eu acho que se você estava em São Paulo... Óbvio, né, gente? Estou falando isso para ela agora. Não sei nem quantos anos ela tem hoje, tá? Mas ela já deve ser mais velha hoje. Se você estava em São Paulo... Se você estava na casa da sua irmã... Gente, sei lá. Eu dava um jeito de arrumar um trabalho para dormir no emprego, né? Sei lá, ia ser babá, faxineira. Eu acho que o que não falta é trabalho, assim, para a gente dormir fora. Então... Pensem nisso. Sei lá, se hoje você está passando uma situação dessa. Se está na casa de alguém que te humilha. Pense que talvez você possa, né? Arrumar um trabalho. Dormir no emprego. Essas coisas tem. Mas ok. Você também veio da Paraíba. Talvez você não conhecesse São Paulo. Eu sei que também não é tudo fácil. Estou falando aqui para as meninas que talvez estejam passando nessa situação. Aí ok. Você vai e decide voltar da Paraíba. Aí amiga, imagino que você deve ter passado, né? Mestruada. Não ter dinheiro para absorvente. Dois dias e meio de viagem. Não ter dinheiro para comer. Para se alimentar. É triste, né? Mas é a sua realidade. Foi a sua realidade. Ainda bem que Deus sempre coloca uns anjos na nossa vida, né? Você falou que teve um rapaz que pagou suas refeições. Então, que bom. Graças a Deus, né? Aí você chega na Paraíba e você consegue um trabalho. E está tudo muito bem. Mas aí o seu sonho é casar e ter filhos. Aí você conhece um rapaz lá em São Paulo e volta para São Paulo. Gente, essa história já aconteceu. O que aconteceu, como eu falo, não tem como voltar atrás. Quando eu dou minha opinião, é para vocês que estão passando hoje por isso. Pensem. Cara, você vai largar o emprego, a sua casa, a casa do seu pai. Que é um lugar lá que, querendo ou não, é a sua família, é a sua segurança. Para ir de encontro a um homem que você não sabe nem quem é. Você está como o dela que era tudo mentira. Uma pessoa que você não sabe nem se está te falando a verdade. Você está te falando. Então, assim, muito cuidado. É igual... Mano, né? O certo aqui no seu caso seria esse cara ter ido até Paraíba. Conhecido você. Conhecido a sua família. Não você pega um ônibus e ido lá para São Paulo novamente. Um lugar que você tinha já voltado. Que não tinha dado certo. Então, para mim, quando você fez isso aqui, foi muita loucura. Já que você estava com o seu trabalhinho lá, quietinha, na casa do seu pai. Mas ok, você foi. O cara não tinha nem casa, gente, para vocês morarem. Só dele ter mentido, para mim, já era para você nem ter ficado com ele, amiga. Sério. A mentira aí... Não é porque ele era pobre, não. Porque se ele tivesse falado para você nas cartas, Olha, eu não tenho nem casa para a gente morar. É uma coisa. Agora, o cara falar que era administrador de empresas, que tinha uma vida estável, te levar para lá e te fazer, sei lá, onde vocês moravam, dormir num colchão de berço. Ele não tinha nem casa, ele morava numa obra. Ah, não, amiga. Pelo amor de Deus, né? Você já errou aí ficando com ele, né? Aí, ok. Você foi lá, aguentou, gravidou, teve sua filha. Foram para a casa dos pais dele. Voltaram até que vocês pararam na Paraíba. Novamente. E hoje você é costureira. Então, você tem o seu trabalho, você trabalha. Você tem o seu pai que te ajuda, né? Você recebe aí o Bolsa Família, que te ajuda. Você está esperando o quê para botar esse traste para fora? Se a casa é sua, minha querida, vai na delegacia da mulher, vai em qualquer lugar. Não quero. Tira esse homem, arruma de... Faz qualquer coisa. Tira esse cara de dentro da sua casa. Você vai ficar sustentando esse vagabundo marmanjo até quando? Que fica aí na rede, com o celular na mão. O cara tem todos os defeitos do mundo para mim. mentiroso, preguiçoso, nunca te ajudou em nada. Pelo visto, você que banca tudo, banca a casa, banca ele, sabe? E você vai ficar com esse preguiçoso aí na sua casa? Não, 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 amiga. Então, assim, peço a Deus que meu marido aceite o fim. Chega lá e seja... Você não pode assim... Ai, que eu que... Não, eu quero me separar de você. Sai da minha casa, dá o dinheiro desse traste para ele voltar para São Paulo, sei lá. Para onde quer que seja, porque esse infeliz veio, né? Se ele não tiver dinheiro para sair daí. Fala assim, ó, estou comprando sua passagem. Volte para a casa dos seus pais, volta para São Paulo, volta para... Aqui dos infernos. Mas aqui você não vai ficar mais. Na minha casa você não vai ficar mais. Com o meu dinheiro, o dinheiro do meu pai, acabou. Entendeu? E seja firme na sua decisão. Se você não for firme, para ele está muito cômodo, querida. Ele vai ficar passar o resto da vida aí, deitadinho na rede, deitadinho onde quer que seja. Mexendo no celular dele enquanto você trabalha. Enquanto você não pode nem viver a sua vida, porque esse traste está aí dentro da sua casa. Sendo sustentado por você e pelo seu pai. Que eu imagino que já deve ser uma pessoa idosa, que trabalhou muito na vida para ter o que tem, né? Antes só do que mal acompanhada. Ah, Dani, mas ele não quer sair, já conversei. Então parta para outros patamares, sabe? Procure aí na sua cidade. Deve ter algum advogado de assessoria pública. Todo lugar tem. Acredito que na Paraíba tenha também. Sabe, procure qualquer órgão, qualquer coisa e tire esse homem da sua casa. Fale, você não quer mais, entendeu? Ele não é, ele não tem que ficar aí. Se você não quer, ele não tem que ficar aí, tá? Não ajude ele em nada, né? Quando estiver aí na rede, fala, vai trabalhar, se não trabalhar, não come. Começa a jogar duro com ele. Eu sei que é difícil, mas não tem como, né? Deixar esse preguiçoso, espaçoso aí. Se não, querida, sua vida vai ficar assim por um bom tempo. Até ele decidir sair, ele vai sair pra quê? O cara não quer trabalhar, não quer fazer porra nenhuma. Ele vai ficar aí às suas custas. Então seja firme nas suas decisões, tá bom? E depois conta pra gente aqui o que aconteceu. Tchau. 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 Obrigado.